Aplausos Aplausos Ajustou Felipe? Ajustou agora! É agora! Pra mim é o gás! A mulher aí! Aplausos 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 As duas mãos com a perna, Gabi! Isso, aí pegou! A ele e o ombro! A hora do treino, o Black Girl, o Routon High, o campeão, Marissa Calvara. Yes! Yes! O bagunanteiro que ia voar Putzeman detecido VBA Bicantan libera V acaba encerrada Dica festa Parabéns 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 Sobe Léo, ponte Léo! Boa garoto! Vai pegar cara, vai bater! Vai bater! Cri queisi, pua garoto! Jônia, ponte Léo, ponte Léo! La dada da Rádio, ponte Léo! Jônia, ponte Léo! Jônia, ponte Léo, ponte Léo! Ponte Léo! Sabe que você vai ganhar!